Música 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 Olá Marilene Olá Marilene, meu nome é Giannis Tombini E eu tô aqui com o poderosíssimo Você acha que esse povo não sabe o teu nome Já, cacete? Não interessa, você é meu bordão Ah, então tá bom Música E aí, eu fiz uma pergunta na página do Facebook Perguntei na minha página do Facebook do Basquete Cascavel O que você fez? Quais perguntas que vocês gostariam de fazer para o canal Shua Mas vocês não tem coragem de fazer Então eu vou fazer essa Perguntas e respostas aqui Poderosíssimo Um ninja O problema de vir aqui no canal Shua É que em um minuto você tá falando igual ao ninja Ou tentando falar igual Será que às vezes Matheus choque Salve, salve, Matheus Um grande abraço para você, basqueteiro nato Será que às vezes O ninja às vezes Esquece de tomar remédio dele Ou ele é meio louco por natureza Quem que é o filho da puta que me fala isso aí? Aí, Matheus É o seguinte Vem tomar um remedinho com o tio ninja Claro que nós tomamos remedinho sempre Vem aqui Vem Vem, Matheus Então onde ele é? Não sei Manda um abraço para ele Um abraço, um salve galera Obrigado por participar Vitor Augusto Que diabos dá no ninja Quando ele joga com o neném live? Tô com vontade de matar o neném ainda Vai ter um jogo quatro Em Houston Confere lá que eu vou espancar ele É uma rixa antiga que eu tenho com o neném Isso aí vem desde 2007 Mas vai ter volta Esse aí foi o Vitor Augusto Um salve para você, Matheus Um abraço para você, meu chapa Wallace Cabral Será que um ninja vai cheiradão fazer as gravações? Puta louvão Devia Poderosíssimo Puta merda E agora a última vez que eu preciso da participação De quem? Tiquitito Bruno Por favor, chama aqui Vem aqui, garotinho Lenda Tiquitito estava cagando Ficou suja, olha lá Vai entregar ele Lucas Noguchi Rodrigues Quem? Lucas? Lucas Noguchi Rodrigues Iacuti Iacuti Ele fez um monte de perguntas Claro, com um nome ninja desse? Será que o Bruno dá uns caratê no ninja? Sabe o que eu dou no ninja? Sabe o que eu dou no ninja? Caramba Tchou Bruno, vai dar um caratê mesmo? Dá sim, eu dou sim Oi, Iacuti Oi, Iacuti Caramba O Chiamito Caramba você, meu tio Alara Tá vendo? Eu te chamo de Akut Chiamito não Você é Iacuti Eu chamo você de Chiamito porque você é um gênio Isso mesmo Obrigado por participar desse vídeo inusitado Sabe o que eu dou no ninja? Tchou fiota Valeu Valeu Se inscreve aí, canal Canal Chuá É aqui, não é? Eu tô com medo Não, não fica com medo, cara Canal Chuá Dá um presente pra você Dá isso aqui Muito obrigado Canal Chuá Se inscreve Acompanhe todas as redes sociais Fique esperto dos choques Nós cai, mas levanta Nunca mexa com o poderosíssimo Falou, galera Tchau Tchau